Da Nájula lá no centro, na Praça Pedro II, nós vamos para Gorete Santos. Ela está aqui no bairro Lorival Parente, aqui na Zona Sul, no Parque Rodoviário mais especificamente, porque vai ser iniciada hoje a construção daquelas casas. São 63 que foram destruídas no ano passado. A gente lembra aquela lagoa que rompeu e aquela devastação que aconteceu. Duas pessoas morreram e hoje, Gorete, só hoje é o recomeço da construção, né? Pois é, Nádia, um ano e oito meses de espera de muitas dessas famílias. Para trazer uma localização para vocês, ali ao fundo é o viaduto que fica próximo ao terminal rodoviário da capital e o terreno onde essas casas serão construídas é exatamente onde nós estamos, poucos metros depois. 82 famílias foram atingidas naquela época. 12 tiveram as casas completamente reestruturadas, mais de 40 foram reformadas e 22 ainda aguardam por uma nova moradia. Estão residindo em casas de parentes ou em casas alugadas. Ao todo vão ser construídas 63 casas porque também inclui pessoas que devem ser removidas de suas residências para a construção na Via Sul. A gente vai conversar sobre isso com o superintendente da SDU Sul, Paulo Robert, trazendo para a gente mais informações, inclusive, sobre esse processo de início, a construção, a previsão para tudo isso, Paulo. Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia aos amigos aqui do Parque Rodoviário. A boa notícia é que a Prefeitura já assinou o contrato com a empresa, né? Já tivemos aqui na sexta-feira fazendo uma visita preliminar e esta semana a empresa estará se mobilizando para começar a limpeza do terreno e se alocar para a construção das casas aqui. Bom, na verdade, são 22 famílias que foram atingidas por aquela enxurrada e outras mais de 40 famílias também que devem ser removidas em função da construção da Via Sul. Esse projeto, ele inclui exatamente o que nesse terreno, além dessas casas? Há um processo também de urbanização? Bom, são duas etapas. A construção de casas, que já está listada, ela engloba a construção de 63 casas e a construção do campo de futebol, que ficará entre a primeira e a segunda quadra. Tem um campo de futebol, a gente vai precisar usar esse campo para construir as casas, mas ele será relocado para outro local. E as casas serão para o pessoal do Parque Rodoviário, que foi atingido pela enxurrada, e também para as famílias da Via Marginal Puti Sul, que está em construção, que vem da Estrada da Alegria até a Ponte Rio Martins, da Anselmo Dias. Saíram algumas famílias também que serão relocadas aqui nesse local. Quero agradecer então ao superintendente da SDU, o Paulo Roberto, trazendo as informações. Portanto, finalmente agora o processo deve ser iniciado. Nádia?